Se você quiser saber, a parte mais negativa de lábios escuros é que eu quero beber água e eu não quero sujar minha garrafa. É um problema. Oi todo mundo! Obviamente não tô com minha maquiagem do final do visual agora nessa introdução, isso é porque eu quero testar um pouco novo, uma nova maneira de gravar o tutorial, gravar os dois olhos ao mesmo tempo e também mostrar... Muita gente andou perguntando como eu faço a pele, o rosto, então mostrar isso também. Agora então, pra começar, eu também fiz uma pesquisa no meu blog que ainda tá por lá, então são algumas perguntinhas super rápidas, 5 minutinhos, se você quiser responder pra me ajudar a completar o que você acha que falta no canal. Eu vou ter muita felicidade de ver as suas respostas mesmo. Enfim, mas eu fiz essa enquetezinha e várias pessoas mencionaram, eu coloco o dado certo, mas algumas pessoas falaram que gostam bastante de visuais de celebridade e é algo que eu nunca faço. Obviamente eu não vou abdicar dos meus visuais pessoais criados por mim pra fazer os celebridades, mas eu vou colocar aqui e ali. Então, se você tem dicas de celebridades, algum visual que você viu, que você gostou muito, que você quer indicar, me deixe nos comentários, me envie por Facebook, o meu e-mail eu não uso pra responder a e-mails pessoais, então... Eu prefiro que você mande por Facebook, pelo Twitter, por Tumblr também, dá pra você mandar pelo ESC. Enfim, por todos esses outros meios de redes sociais, ficou muito mais prático pra nós conversarmos e trocarmos figurinhas. Este visual aqui é o que a Kelly Osborne usou no M de 2012, e eu vou começar ele pelos olhos, como sempre faço. No geral, eu prefiro fazer a minha pele depois dos olhos, caso caia qualquer coisinha. Eu sempre começo com uma base pra sombras, essa daqui é da P2, é chamada Perfect Eyes Base. Eu sempre deixo escrito aqui, mas algumas pessoas também comentaram que gostam de ouvir falar o nome do produto, e eu acho que pode ser útil, do ponto de vista que eu posso falar um pouquinho do produto, de vez em quando, se eu tenho alguma coisa a acrescentar. Mas, obviamente, faça suas substituições com o que você tem na sua coleção. Eu gosto de usar uma base pra sombras, porque as minhas pálpebras são muito oleosas, e então toda sombra se acumula muito fácil. Sem contar que ela potencializa qualquer sombra, de qualquer marca. Agora, se você tem a pele mais seca, e você não tem muitas rugas, você pode, de repente, nem precisar de um primer, mas eu sempre recomendo, eu acho que faz muita diferença. Ao menos eu particularmente acredito muito em primers. A primeira sombra que eu vou utilizar é um amarelo pálido bem clarinho, e essa daqui é uma sombra antiga de um kit da Benefit, que eu nem sei o nome, mas um amarelo clarinho, assim, do tom da sua pele, praticamente uns, desculpa, uns três tons abaixos, e eu vou aplicar com um pincel fofinho. Esse daqui é o número 5 da Clas Vogue. A Clas Vogue, de todos os pincéis nacionais que eu testei até hoje, eles são os que eu midei melhor, os que menos tiveram problemas das cedas caírem, etc, etc, etc. E eu vou colocar esse amarelinho em toda a pálpebra, inclusive até a sobrancelha. Em toda a pálpebra mesmo. No lacrimal, em toda a pálpebra. A cor que ela estava usando era mate na pálpebra, e ela colocou brilho só aqui pertinho dos olhos, o que é bom, porque daí ressalta bastante o delineado que nós faremos. Essa sombrinha amarela praticamente cria a tela em branco, que eu busco para o resto. Eu vou utilizar agora um cinza opaco, que não seja muito escuro. Você quer alguma coisa de claro a médio. Esse daqui é o Mouse Grey da Face Front. Eu amo muito as minhas sombras da Face Front. E se você tiver interesse que eu faça um post no blog com o swatch de todas que eu tenho, eu vou ter muito prazer em fazer. Na verdade, eu estou afim de fazer, então se vocês me deram apoio, eu faço rapidinho. E eu vou utilizar o pincel 217 da MAC. Você pode utilizar qualquer pincel de espumar que seja um pouco mais denso. Ele vai compactar um pouco mais a cor. Então, eu vou colocar aqui na pontinha e tirar o excesso. Agora, pelo formato dos olhos da Kelly, e também pelo formato que o maquiador quis criar, você quer maior dimensão aqui no centro do seu côncavo. Então, ao invés de começar pelo canto externo, eu vou colocar o meu pincel bem aqui no centro e fazer o movimento de vai e vem pra marcar o côncavo. Principalmente aqui. E só o restinho eu jogo no canto externo. E com qualquer linha dura, você pode vir com o pincel de esfumar limpinho e esfumar aqui pra cima. Só delicadamente. Você não quer que o côncavo seja muito marcado. Você pode ver que a profundidade tá aqui no centro da minha pálpebra. Mas é algo leve. A parte dramática desse visual é o delineador. Ela tinha um pouquinho de brilho. Eu só consegui ver nas fotos bem de zoom, cor de pele aqui próximo ao lacrimal. Faz bastante diferença nas fotos. Embora deu pra ver que era sutil. Então, eu vou utilizar um brilhinho cor de pele também. Esse daqui é um pigmento da MAC. Chamado Naked. E eu vou utilizar um pincel pequenininho. Esse daqui é um pincel daqueles de arte. E, nossa, olha que estranho aqui esse pigmento. Ele... Ah! Vai, foco. Ele tá um montão aqui em cima, mas aqui embaixo no tubinho não tem nada. Eu não sei como eu guardei ele, mas eu guardei de uma maneira estranha. E eu vou pressionar aqui no meu cantinho interno, então. Agora é a parte onde começamos o delineado. Então, ela tem um delineador mais grosso, o gatinho. Feita com uma sombra roxo. Que tem bastante brilho. E eu procurei na minha coleção. E a mais parecida que eu tinha sem ter que utilizar glitter em cima. Essa aqui, Rio à Noite. Também na Face Front. E como dá pra ver, ela tem bastante brilho. E uma coisa que eu procurei é que... Pra ficar mais próximo do visual dela. É que o roxo fosse de um fundo mais frio. Mais azulado do que violeta. Se você tiver só uma sombra por essa cor. Que é num roxo mais opaco. Você pode colocar um pouquinho de glitter suave por cima também. Pra transformar ela em um delineador. Eu vou utilizar o Hiper Set da Face Front. Que também é um produtinho próprio. Pra fazer a mistura. Então, eu coloco aqui uma gotinha na minha mão. E utilizo um pincelzinho chanfrado. Pra pegar. Eu só quero umedecer o meu pincel. Eu não quero que ele fique super molhado. E com o pincel umedecido. Eu mergulho aqui na minha sombra. Eu pego a sombra bem na pontinha do pincel. Pra facilitar o meu delineado. E eu limpo assim os cantinhos. Pra ficar só na ponta. Eu tenho um vídeo com passar delineador antigo. Mas tenho. Então, se você quiser se referir a ele. Caso você tenha dúvidas. O meu gatinho. Eu vou apontar pro final da minha sobrancelha. Com o pincel chanfrado é muito fácil de fazer. Porque você pode simplesmente carimbar. Pincel molhado. Se você não tiver um produto próprio. O que é compreensível. A maioria não vai ter. Aconselho muito você usar colírio. Daqueles próprios de hidratar os olhos. Que eles dão o mesmo efeito. Se você usar só água. Não vai ficar tão marcante assim. Então, o colírio funciona muito melhor. Outra opção. É você misturar. A glicerina líquida. Três partes de glicerina. Uma parte de água. Quer dizer. Desculpa. Três partes de água. Pra uma de glicerina. De todos os acabamentos da face front. Esse shimmer. Que é o caso dessa sombra aqui. É o que tem a menor pigmentação. Mas ao mesmo tempo. Ele tem um brilho tão bonito. Então, o que compensa o trabalhinho ou extra. Pra conseguir. Eu sempre utilizo eles ou molhados. Pressionando. Como foi o caso pra fazer esse delineador. Que eu molhei. E ao mesmo tempo. Eu pressionei ele um pouquinho na minha pálpebra. Pra ficar o mais forte possível. E falando em seco. Eu vou pegar meu pincel. Que já tá um pouquinho mais seco. Colocar de novo nessa sombra. E eu vou pressionar a cor em cima. Pra ficar ainda mais forte. Com cuidado. Pra não desfazer o seu traço. E agora eu realmente pressiono a cor. Porque como dá pra ver. Este daqui já está bem mais forte que este. Então eu faço uma camadinha molhada. E em seguida uma camadinha seca. O formato dos olhos diferentes. Daquele. Obviamente o delineador não vai ficar com esse formato em mim. Mesmo que eu tenha feito. Se eu abrir os olhos assim. Vocês conseguem ver melhor o mesmo formato. Por causa do modo como meu olho. A pálpebra desce. Não é a mesma coisa. Mas o efeito que você vai ter. Vai ser muito semelhante. Agora para o tracinho de delineador líquido. Eu vou usar meu delineador líquido favorito. Que é o Magic Ink da Benefit. Eu gosto muito. Porque o pincel dele. É muito fininho. E é um pincel de verdade. Não é de feltro. Se você não se sente confiante. Com um delineador líquido. Eu aconselho que você use um gel. Com um pincel bem fininho. Porque o traço aqui embaixo vai ser super fino. Como dá pra ver. Ele também acaba ressaltando. Já muito o formato dos olhos. Você consegue ver. Este daqui não tem mais ressaltado que este. Apesar de que eu sou bem assimétrica. No cheiro do que este. O meu olho é bem mais aberto que este. Naturalmente. Eu não sei se vocês já notaram. Mas enfim. De qualquer maneira. Eu também trago o delineador até o cantinho. Uma parte que não é mistério pra ninguém. Eu vou utilizar um lápis preto. Este daqui. É o 24-7. Da Urban Decay. Em zero. Em zero. Uma coisa. Este lápis dura muito bem na pele. Mas não dura tão bem assim. Na linha d'água. Mas ele é muito macio. Então. Se você tem olhos muito sensíveis. Pode valer a pena. Então eu vou colocar na minha linha d'água de baixo. E pra isso eu gosto de olhar pra cima. Algumas pessoas perguntam como eu faço com uma mão. Eu apoio meu dedo. A anelar aqui. E eu olho pra cima. Pra não ter que puxar. A pele delicada dos meus olhos. Então. Eu olho pra cima. E no máximo eu dou uma puxada muito delicada. Com o meu anelar. Olhar pra cima. Eu tô com um espelhinho. Obviamente. Na mão segurando. Ajuda muito. Com a agonia. E eu também vou marcar na linha de cima. E pra isso. Eu vou fazer o contrário. Eu vou olhar pra baixo. Dessa vez. Eu gosto de me apoiar com o mindinho. Aqui na minha bochecha. Eu vou utilizar novamente o pincel chanfrado. E a minha sombra cinza. Mouse Grey. Eu vou pegar um pouquinho dela. E pressionar super rente aos meus cílios inferiores. E só no canto externo. Mais ou menos. Um terço. Um pouquinho. Quase até a metade aqui. Agora eu vou curvar os meus cílios. O que é a parte essencial pra mim de todos os visuais. Algumas pessoas nascem com cílios muito curvados. Já por natureza. Isso não é o meu caso. E no dia a dia eu prefiro máscaras à prova d'água. Mas pra tutoriais eu gosto de usar a minha Bad Girl Lash. Porque ela dá bastante volume. E fica bonito. Mas algumas pessoas perguntam se eu saio depois do tutorial. Não. Eu não costumo sair. Eu fico em casa e edito ele várias vezes. Como em todo bom visual de tapete vermelho. Eu tenho cílios postiços pra colocar. Esses daqui eu comprei na Perfumaria Álvaro e da Liberdade. Eles não tem marca. E eu vou utilizar só uma metadinha. Aqui. Uma metadinha em cada olho. E vou utilizar a minha cola transparente duo. Vou utilizar o meu BB Cream da Missha. O Perfect Cover. Porque de todas as bases líquidas BB Creams que eu tenho. Ele é o mais mate. Eu não preciso de muito dele pra cobrir todo o meu rosto. Aproximadamente isso daqui é o suficiente. E eu gosto de utilizar os meus dedos. Batidinhas. E... Isso já me oferece uma ótima cobertura. Agora eu vou utilizar meu corretivo abaixo dos olhos. Esse daqui é o Select Meister Cover da MAC. Que eu tô usando só pra terminar. Algumas pessoas me perguntaram. Só pra falar. Eu vou daí misturar com um pincelzinho aqui. Nos meus olhos. Ele tem um acabamento um pouco mais natural. Mas eu coloco um pó por cima pra cobrir de vez as olheiras. Algumas pessoas me perguntaram. Como a MAC saiu da lista das marcas que não testam em animais da Pita. Peta. O que acontece é que a China. O governo federal chinês. Faz questão de testes em animais em cosméticos. E eu pego o restinho aqui. Eu levo pros lados do meu nariz. E depois eu uso meu dedo aqui pra mesclar. Como o governo federal chinês faz questão dos testes. Toda marca que vende na China fazia testes. Mesmo que não fizesse em outros lugares do mundo. Ela fazia os obrigatórios pelo governo chinês. O que acontece. Tem umas marcas que se recusam a vender na China por causa disso. A MAC não é uma delas. E por isso. Quando a Peta descobriu. A MAC foi pra lista das que não testam. Eu não joguei fora nenhuma das minhas maquiagens da MAC. Porque ia ser um enorme desperdício. E porque sinceramente. Eu comprei essa maquiagem acreditando 100% na cruelty free da MAC. E não vai rolar jogar tudo que eu tenho fora. Mas eu não comprei nada desde que saiu a notícia. A parte positiva é que o governo chinês ao visto vai mudar a posição dele agora. Até o final de 2012. Então tem uma grande chance que a MAC, que é a Avon, que é a Mary Kay. Todas as... Nossa, estraula os meus dedos. Desculpa. Todas as marcas que entraram na lista suja. Voltem pra lista limpa. O que ia ser ótimo, com certeza. Pra dar uma super matificada na minha pele. Eu vou utilizar esse pó aqui. Que chama The Sleek, The Urban Decay. Use qualquer pó mais matificante que você tenha. Então, esse aqui é interessante também. Porque ele é branco. Mas não é que nem aqueles pós HD que deixam você branco embaixo. Entre os meus olhos, eu sempre uso um corretivo em pó. Ou um pó próprio pra olheiras. Esse daqui é o da Skin Food. Da linha de salmão. Eu ignoro o puffzinho que vem com ele. E eu ponho o produto aqui na tampinha. Ele sai facinho. E eu utilizo um pincel. Nas fotos, ela praticamente não tem blush. Mas quando dá pra ver, parece um coral meio pêssego super levinho. Então eu vou utilizar... Ah, cadê? Este aqui. É o número 7 da Vute. E eu tenho resenha dele no blog. Junto dos outros da Vute que eu tenho. E eu vou utilizar um pincelzinho redondo. Pra pegar bem aqui na minha maçã. Ela colocou mais... Bem, o maquiador dela. Colocou mais pra cima aqui o blush. O bom é que este daqui é bem levinho. Então eu não tenho muito medo de pesar a mão com ele. Pra fazer aqueles lindos lábios vinhos. É evitar que você tenha um lápis pra lábios. E este daqui que eu vou usar é o Rubi da Dona Molinos. Nem delineador, lápis pros lábios é algo que você tem que ter a mão firme. Então se você se sentir muito desconfortável, apoia o cotovelo, apoia o mindinho aqui no seu queixo. Tenha certeza de estabilizar os seus braços. Aqui, em cima, eu começo do arco do cupido pra fora. E depois eu faço o arquinho do cupido. Tem que pegar os cantinhos aqui. O maquiador dela não deixou os cantinhos vazios. Então agora eu vou preencher os lábios com a mesma cor. O único batom que eu achei na minha coleção que fosse um vinho um pouquinho mais amarronzado, como pareceu dela, foi o desta paletinha aqui do Boticário. Este aqui. Então eu vou utilizar ele com pincel. Mesmo se fosse embala, eu utilizaria com pincel só pra ter esse controle preciso. Desculpa. Este aqui é o visual final da Kelly Osborne nos Emmys. Eu gosto muito, muito, muito dessa combinação. Acho que você já sabe. Os olhos um pouco mais marcados, com a bocônia marcada. Eu adoro. E eu também gostei muito do vestido dela, que era um lilás meio malva. E não sei se vocês viram, vou procurar a notícia pra linkar pra vocês lá embaixo. Mas as unhas dela eram alguma manicure extra, 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 cara de diamante. Bem interessante. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Se você tem alguma outra suelibilidade, que você amou o visual nos Emmys, me avise. Porque tá bem fácil achar as fotos agora. Eu não sei o quão confortável eu me sinto falando o nome dos produtos. Mas se vocês gostaram, que daí eu posso falar um pouco mais deles, me avisem. Se você gostou desse tipo de vídeo, onde eu faço visual e celebridade, dá um joinha em algum destes lados. Eu não sei qual é o lado que você pode dar joinha. Mas por favor, dê um joinha pra eu saber se você gostou. E muito, muito obrigada por assistirem. Qualquer crítica construtiva será bem-vinda. Me digam o que acharam no fundo de tudo. E é isso. Muito, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. E tchau! Quase. Quase.